Olá! 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 Estou a representar o canal da Dina da Silva. Aquele canal de artesanatos e venho falar por ela, que é assim, especialmente para os utilizadores aqui desta plataforma, o Lorde, que nos ajuda a divulgar e a dar visibilidade aos nossos vídeos, dos nossos canais. Então, do que é que eu venho queixar? Vocês gostam muito que eu venha lavar rapazes. Eu venho perguntar, porque é que nesta plataforma, maioritariamente usada por brasileiros, 90% dos brasileiros andam doentes? Amigos, é assim, tenho muitos brasileiros que me ajudaram a que o meu canal chegasse onde está e a todos vocês, sem brincadeira alguma. Obrigada do fundo do meu coração. Mas para os outros que há uma semana estão a minar o meu canal de deslikes, comentários porcos... Bem, se peço, se calhar ainda é pior, mas o problema é que eu já estou a falar por 3 ou 4 canais turguitas que passam aqui e vocês estão a minar os canais todos. Querem difamar o vosso país? Não! O Brasil é lindo, ok? Pena é que aqui no Lorde estão a fazer coisas feias, muito feias, ok? E o que eu vos tenho para dizer é que... Por enquanto... Por enquanto... Não devo nada a ninguém. Pelo contrário... Tenho ajudado muitos canais. Muita gente. É verdade. Mas... Aqui, de Lorde, não aceito ninguém porque eu tenho muitos subscritores do mundo inteiro. Esses ficam para sempre, nunca se subscrevem. Os desta plataforma... É assim... Em 100... Ficam 3 no outro dia. Por que é de meninos estar aqui a pedir... Subscrições? Não sejam malucos. Mas... Eu só queria fazer visualizações... Andar aqui descansadinha... Ou descansadinha... No caso... Mas... Por muitos deslikes que se põem... Nunca mais ninguém vai ver os meus likes... Meus likes... Deste cara... Acabou. É brincadeira. Os comentários... Também foram expostos... Se meter... Hehehehe... Estou cansada de gente má... De gente sem inteligência. Ok? Mas... Ainda... Há muitos... Brasileiros... De classe... Elegantes... Inteligentas... Que trazem cor... Ao meu... Canal... Mua! Brasil... Aqui está uma festinha... Aí... Com coração... Para vocês... Pimba! Uuuh! Hehehehe... Hehehehe... Ai... Crianças do Lorde... São as crianças... São os índios... Os selvagens... Não dão valor... Ao trabalho... Uma pessoa adulta... E veem para aqui... Comer nas lives... Os tenho apanhado a dizer... Eu só venho ver lá! Eu só venho ver lá! Eu só venho ver lá! Pervalhões! E com essa... Tchau.